A Autoridade Civil não assegurança agradece para a comunidade e município de Bocó. Lheu se conferência em prensa, presidente da Autoridade do município de Bocó, Vendrana Lemos, aprecia o comportamento da comunidade do município de Bocó, Atudo, e a celebração do ano finado, que permite que a gente tenha honra e a gente tenha dignidade e respeito. Vendrana Lemos, Atudo, a Autoridade do município de Bocó, Vendrana Lemos, com segurança, sente orgulho de ter a comunidade que toma atitude e gesto que garante a segurança durante a celebração finado. Unidade, mas força e força na BEMC, que tem a prontidade para o desenvolvimento. Bem, o serviço de Bocó, que ultrapassa o obstáculo de Bocó, não é insuperável. Lheu-se a colaboração no diálogo na bloca, mas também é uma solução inovadora para o problema de Bocó e da sociedade. Também, eu convido a Itabot Siragotu a ter muito com a Autoridade Municipal Foliman Bamalu, que o município ainda deve prevalecer respeito, paz, dame e solidariedade. Comandante PENETEL município, Bocó, Superintendente Sefi António de Saratetan, comunidade e município, Bocó, Atudo, ou na paz, no estabilidade e a lorombote finado. Comandante PENETEL município, Bocó, Hala Onar Identificação Bafatin Siranebe Iharis Kuba Konflictu, ou de reforça a segurança e a FATIN Siranebe, Feliciano Venancio Belo, ZMN.